Você tá aí, Ana? Eu tô aqui. Eu disse que eu ia te matar, LG. Eu disse. Como você é fraco, eu vou te dar uma última chance. Pegue um pouco do meu poder emprestado. Quem sabe assim você vai perceber que vale a pena me libertar. Este é o seu fim. Você vai aprender a nunca mais se meter comigo. O vídeo de hoje é patrocinado por Waspure Online. O jogo de MMORPG com um mundo vasto pra você explorar. Melhor ainda, de graça. Este jogo é pra quem é um gamer de verdade. Com muitas mecânicas incríveis de jogo, tarefas complexas e um sistema rico de RPG. E tudo isso pra você jogar onde você quiser. Tendo tanto para plataformas móveis quanto para computadores. Crie um herói único. Você tem 4 raças e 20 classes, personalização de aparência, conchas decorativas e fantasias. É basicamente uma pessoa infinita. Mas ninguém vive só de roupa, né? Porque era aventura. E você tem mais de 100 habilidades pra subir de nível. E mais de 100 relíquias. São possibilidades de combinações infinitas. Participe de batalhas em massas em eventos PVP com várias pessoas. Jogue com amigos. Crie uma guilda. E se divirta com mais de 1500 histórias e missões diárias. Nessa nova atualização, a Winter Saga. Você vai encontrar locais com decorações festivas. Que vai deixar seu jogo ainda mais imersivo e divertido. Com coisas de Natal e Ano Novo. Uma quantidade incrível de conteúdo festivo para iniciantes no mundo do MMORPG. E também pra quem é jogador hardcore experiente. As delícias de jogabilidade coletiva. E o poder da irmandade da guerra em ação. Temporadas de atividade, passos de batalha. E um sistema de presença diário. Afinal, quem não ama ganhar umas coisinhas grátis, né? E tudo isso e muito mais somente em Wasp Online. Baixe agora e vamos jogar juntos. Primeiro link da descrição. Realmente, então, eu tô mais forte. Quem diria que esse corpo era útil? É, eu posso ter bastante uso para ele. Mas eu notei que eu não consigo liberar quase nada do meu poder. Ele ainda não está pronto. Eu preciso treinar ele mais. Bom, tá na hora de acordar ele. Ah, onde eu tô? Que lugar é esse? O que eu faço aqui? Primeiro andar, boteco. Ai, o que é isso? Mano, que lugar é esse? Você! Finalmente, então, você chegou. O que você achou do espetáculo? Como assim? Que espetáculo? Do que você tá falando? Você teve a honra de presenciar uma pequena fração do meu poder. Você viu os estragos? O que aconteceu? Como que está lá agora? Como assim? Aquele chão cinza? Aquela cratera? Por que você fez aquilo? Aquilo é o caos. O poder da morte. O poder da destruição. Uma pequena fração. Do que eu consigo fazer. Você já percebeu que tem diversas criaturas e pessoas. Que a todo momento estão tentando estragar a sua vida. Ou é de seus amigos. Ou é de qualquer um que tá à sua volta. E com o meu poder, você é capaz de derrotar qualquer uma delas. Mas eu não quero o seu poder. Obrigado por ter me salvado. Eu sei que eu teria morrido sem você ali naquele momento. Mas não é o que eu quero. Eu quero fazer coisa por conta própria. Não existe por conta própria. Você não percebeu? Você é parte de mim. Você tem algo que eu tenho. Você não vai estar pegando nada de ninguém. Apenas o que é seu por direito. Agora. O seu corpo já tá desmaiado faz três horas. Só de eu usar um mísero ataque fraco. Você é muito, muito frágil. E a gente vai resolver isso agora. Vá para o último andar desse cassino. Eu tenho um jogo pra você. Ué? Tá. Pera. Mano, que lugar é esse, cara? Que lugar estranho. Isso daqui me dá medo. Tá. Aqui é uma subida. Eu acho que talvez seja aqui. Tinha mais placas. Primeiro, segundo, terceiro. Segundo andar. Cassino. Em construção. Não usar. Tá. Vamos pro cassino, então. Agora o jogo é diferente. Você vai aprender o valor da força. Digamos que um tempo atrás eu passei por um treinamento. Uma pessoa me ensinou um pouco a controlar esse poder. Na realidade, aquele treinamento era um pouco fraco. Hoje, eu preparei um melhor pra você. Mas, eu não sei se você vai ser capaz de sobreviver. Atenção. Você tem um único objetivo. Sobreviva. Consiga nove partes de um disco. E assim que você completar ele, coloque o disco para tocar. Você está muito frágil. Saiba que se você falhar, eu vou me apoderar da sua alma e do seu corpo. Pera, o quê? Tá. O que eu faço aqui? Que local é esse? Aqui é muito escuro. É muito estranho. Se uma coisa que eu lembro daquela viagem com o Phantom, é que essas coisas aqui, elas ativam com o som. Eu deveria evitar fazer barulho? Ou não? Bom, aqui tem um baú. Pode ter algo. Oh, 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 oh. Esse barulho. Mano. O que é isso? Ele está sentindo o meu cheiro? Fera, fica quieto. Fica quieto. Eu não, não, não. Eu não vou perder tão cedo. Ele não vai sentir meu cheiro. É só ficar quieto. É só lembrar de pensar e não falar em voz alta. Ele está entrando no chão. Ele foi embora. Tá, o que temos aqui então? Ele escuta sons e cheiro. É isso? A minha dúvida é, o que eu posso fazer para abrir esse baú sem atrair ele? Tem um barril ali embaixo também que pode ser útil. Esse é um problema. Vou tentar abrir o baú daqui. Tá, eu peguei o fragmento. Ele não me ouviu. Eu vou pegar tudo. Eu não ligo. Tá, aquele baú estava longe. Ele não escutou nada. Tá, tem algumas coisas dando certo pelo menos. Tá, tem um barril. Será que alguma coisa vai escutar esse barril? Escutou. Pera, não se mexe. Não se mexe. Tá, tenho mais um fragmento. Temos três e uma espada. Escutou de novo. Para de mexer. Para de mexer. Tá, se acalmou um pouco. O que mais que a gente tem aqui? Uma tesoura. Tá. O que significa essa tesoura? Espera. Agora que eu me toquei, eu estou andando. Tá, eu entendi. A tesoura não faz barulho. Quer dizer, a lã não faz barulho. Talvez eu possa coletar mais lãs como essas daqui. Com cautela, é claro. E assim talvez eu possa me movimentar em alguns locais. Oh, oh. Alguma coisa me escutou de novo. Tá, eu acho que essa condição aqui vai ser bom. Eu não sei qual vai ser o meu próximo desafio. Então eu acho que eu vou ir com calma com essas lãs. Eu não vou ficar gastando elas não. Tem um barril aqui para abrir. Será que tem alguma coisa que eu posso fazer para ninguém me escutar com ele? Uma picareta. E mais um fragmento. Tá, algumas coisas estão dando certo por aqui então talvez. Ali está muito escuro. Aqui tem um caminho de lâmpadas, né? O que tudo indica é que eu deveria seguir por aqui. Eu tenho que tomar cuidado com isso daqui. Se eu não me engano, quando a gente pisa numa redstone, ela acende. Com isso ia fazer barulho. É aqui para cima? Acho que não. Tá, eu vou pular ali. Fez barulho? Fez barulho? Não, tá. Eu fiquei no meio daquela criatura aparecer de novo. Meu Deus, por aqui? Não, por onde eu desço? Tem alguma descida aqui? Não. Será que eu uso a lã? Tem muitos sensores aqui. O que eu faço agora? Eu posso tentar colocar várias lãs e pular de uma até a outra lá, né? Meu Deus do céu. Um passo em falso aqui e vai ser o meu fim. Eu estou vendo um barril ali. Eu vou para lá. Tá. Calma. Está dando tudo certo até agora. Bola de neve e cinco fragmentos já. De nove. Bola de neve é bom porque ela faz barulho. Eu posso usar para extrair ele. Tá, vamos para lá. Oh, oh. Eu fiz barulho. Eu devo me preocupar? Ou não? Mano, calma. Para onde que eu vou? Ai. Oh, oh. De novo. Eu vou ter aquela bola de neve. Melhor o barulho ter vindo de lá do que de onde eu estou. Mano, vai dar tudo certo? Ou não? Mais um fragmento e algas secas. O que eu faço com elas? Eu como? Alô? Outro eu? Tem alguma dica? Alguma coisa que eu, sei lá, que eu soubesse? Aquilo é um portal? Aquilo não está acesso? Ou não? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. O bicho nasceu de novo. Calma. Eu tenho uma bola de neve para longe. Calma. Calma. Isso aqui parece uma armadilha. Ele não está vindo para cá, né? Não. Tá, calma. Tá. Calma. Ele não está próximo. Aqui é o portal. Aqui tem o toca-discos e a bancada de trabalho. Mas a gente não deu o suficiente. Onde eu vou achar o resto? Como eu vou conseguir fazer isso? Eu preciso sair daqui. Opa. Esse barulho é bom. Significa que ele voltou para a terra. Mas ao mesmo tempo é ruim. Porque significa que se ele estava longe, agora ele pode estar aqui de novo? Eu não sei. Tá. Aqui tem uma alavanca. O que será que é isso aqui? Ai, fez barulho. Vou ter que entrar aqui? Alô? O que... Que lugar é esse? Deixa eu pegar minha espada aqui. Ao menos o chão aqui todo é de lã. Então eu vou estar um pouco defendido. Seguro? Eu não sei a palavra. Aqui tem outro fragmento. Sete. E um livro? Após ser nove, vá para o portal. Tá. Aqui tem mais? Oito. Um lampião. Tá, isso pode ser útil. Talvez estraga mais luz. Mas eu me sinto mais seguro com a tocha. Falta apenas um. Onde que tá? Só falta um. A gente vai conseguir sair daqui. A gente pode sair daqui. Pera. É aquilo? Tá, deve ter alguma entrada aqui, né? Ou tudo tem vidro nesse lugar? Não, não é possível que tudo aqui tem vidro, né? Ah, eu vou ter que quebrar o vidro. Tá, temos nove. Agora é só a gente fugir. Tem alguma subida por aqui, talvez? Vamos usar essas lãs que a gente já recolheu. Tudo muito escuro. Tá dando muito medo. Eu não sei se eu vou sobreviver. Corre. 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 Rápido, 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 rápido. Faz o disco. Corre. Corre. Ué. Deu. Deu. Deu certo? Deu. Deu certo. Eu tô bem. Caraca. Por que isso tá assim? Isso é um buraco? Isso é uma coisa que dá pra... Mano. Credo. As árvores que estavam aqui morreu. A grama. O chão. Tudo dessa área morreu. Uma parte dessa casa morreu. O rastro acabou por aqui, pelo menos. Se esse poder fosse todo libertado, poderia ter chegado a cidade. Quem sabe deteriorado toda a cidade. Na realidade, teria matado toda a cidade. Olha isso. Não faz nem sentido. É uma cratera com fogo azul. Que é o fogo mais quente. Magma e neve. Não chega nem a fazer sentido. Mas... Ao menos agora... Foi igual agora enfrentando esse Creeper. Eu não sinto mais medo. Eu não sei se é por todo o tempo ou o que é, mas... Eu não sei. Quando esse Creeper veio até mim agora, ele parecia uma criatura inferior. Uma criatura miserável. Fraca. Será que agora eu posso controlar aqueles olhos azuis? Aquele poder? A que ponto eu consegui força? E o que eu posso fazer com isso? Vocês... Vocês acham que tem chance contra mim? Saiam daqui! Eu consegui o poder. Eu estou mais forte. Mas... Ainda não é o suficiente. Eu não tenho controle sobre a minha mente. E é o que eu queria ter. Se eu tivesse controle sobre a minha mente, eu poderia ter controle sobre a mente dos outros. E com isso, eu poderia saber a verdade. Ah... Ana... Você tá bem? Me tira uma dúvida. Faz... Quanto tempo desde que eu estive aqui? Ah, Lajota... Eu não sei dizer. Quem sabe... Uns dois dias? Um dia, quem sabe? Como assim, Ana? Como tanto tempo? É que eu tive que sair um pouco da loja. Não sei se você veio aqui, eu não tava, mas eu tive que resolver algumas coisas. Tá, tudo bem. Eu preciso descansar. Me traz um café, por favor? Eu... Eu real preciso de um tempo. Obrigado, Ana. Eu... 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 Eu...